10h47, vamos falar de saúde, saúde infantil. Falar com a doutora Lúcia de Hilda Silva, que é da pediatra e da Sociedade Pediatria do Rio Grande do Sul. Ela vai nos falar sobre doenças respiratórias quando levar o seu filho para a emergência hospitalar. Doutora Lúcia, bom dia. Bom dia, João, tudo bem? Tudo bem, que prazer em ouvi-la, doutora. Ah, prazer é meu. Doutora, me diga uma coisa, todas as crianças que são levadas para hospitais necessariamente deveriam estar lá ou poderiam ter sido atendidas em consultórios e em postos de saúde? Com certeza. O que está acontecendo é o seguinte, as mães, o inverno, na realidade, é uma época dos vírus respiratórios, que se transmite pelas gotículas, na tosse, no estivo. E o que acontece? A gente tem mais, as pessoas têm mais respiratórias, mais pessoas respiratórias, como crises, resfriados, otícias, pneumonia, isso acomete muito na infância, principalmente as crianças menores que têm menos defesas no seu organismo. As mães se apavoram, em vez de fazer contato com o seu pediatra ou com esse filho direto ao corpo de saúde, elas vão para as emergências que estão super lotadas, espero, eu tenho um tempo de espera de cinco horas e, além disso, ainda estão em contato com muitas crianças lentes. Então, um bebezinho de dois, três meses de idade que tem apenas um resfriado, sim, que poderia ir no pediatra, acaba entrando em contato com pessoas, porque a emergência, hoje em dia, geralmente, é adultos e crianças, então, com pessoas adultas e com crianças também, que estão apresentando doenças mais, como as que estão, por exemplo, com vírus respiratórios, que é o vírus que dá mais nessa época, um dos que dão mais nessa época do ano, a própria influenza A. Com isso, as crianças mais suscetíveis acabam até contraindo essa doença. As mães, a primeira coisa que tem que fazer, a não ser que a criança tenha febre alta de 39, a criança fique roxa em casa, principalmente criança pequena, a criança esteja com dificuldade para respirar, que as mamães sabem, aquela barriguinha que sobe e desce, aquele esforço respiratório que todo mundo vê e, na mesma hora, identifica, ou a criança esteja fazendo algum barulho, como, por exemplo, para nós médicos, a gente chama uma similância de over-discância, mas os leitos dizem, parece uma chaleira, o barulho de uma chaleira, ou o barulho de uma toque de cachorro muito forte. Esses casos devem ir em emergência. Em outros casos, tem que fazer contato com o pediatra ou encaminhar para o posto de saúde, que a maioria dessas doenças são facilmente diagnosticadas e tratadas com seus pediatras e nos postos de saúde. Doutora, a senhora nos dá a recomendação, a Sociedade Pediatria nos dá a recomendação que evitar que os bebês, nesse inverno e com onda de resfriado e gripe, abaixo de dois anos, não frequentem as escolinhas durante o inverno. Isso é um princípio básico, tanto da Sociedade Brasileira de Pediatria, quanto da Sociedade de Pediatria do Rio Brasileiro do Sul. O que acontece? As creches são muitas crianças. Sempre tem uma outra que está doente, que está gripada, que está transmitindo o vírus através da tosse, através das cortícolas dos estilos. E uma criança saudável, em contato com outra criança gripada, acaba contraindo o vírus da gripe, do resfriado, ficando doente. Isso, consequentemente, pode levar nos bebezinhos pequenos, gripe, resfriados, bronquiolites e otitis e pneumonia. Então, a primeira recomendação, tem algumas recomendações que são básicas. Leite materno exclusivo até os seis meses de idade, porque o leite materno é uma grande fonte de anticorpos para as crianças. Segundo, sempre lavar as mãos antes de pegar crianças até os dois anos. Qualquer pessoa lavar as mãos, porque através das gotículas da tosse, dos espirros, a gente não, nossa mão tem vírus e acaba passando para a criança. Terceira coisa, evitar ambientes fechados, shoppings, supermercados e creches. Só colocar os bebês na creche acima dos dois anos de idade. Quando as defesas do organismo dele já estão num patamar melhor para a sua saúde e, ao mesmo tempo, evita-se que com isso contraia os doenças. Então, criança deve frequentar a creche acima dos dois anos de idade. A gente sabe que na prática é difícil. As mães dizem para a gente, ah, mas eu tenho que trabalhar. Ah, mas eu não tenho com quem deixar. Ou, às vezes, desconfiam das empregadas domésticas. Mas, olha, a gente tem que ter confiança nas pessoas, né? E pensar o que é melhor para o filho deixar em casa. Pede para a vó, pede para o tio, pede para a tia cuidar daquele bebê, senão pode pagar uma babá, uma empregada doméstica para cuidar. Mas deixa em casa, vai ser melhor para a criança. E também terão menos custos financeiros para aquela família, porque fica doente, tem que ir ao médico, tem remédio para comprar, não vale a pena. É, realmente tem razão. Agora, o contato com adultos gripados é muito complicado para a criança, porque aí a criança pega uma gripe mais forte, né? Exatamente. A gente sempre sugere assim, quem tem bebê pequeno em casa, pai e mãe gripados, usem máscara. Lavem sempre as mãos antes de tocar no seu bebê, passando álcool gel. Evitar que pessoas gripadas vão fazer visitas em casa que tenham bebês com menos de dois anos. Isso também é importante prezar, então. Pai e mãe gripado, vai na farmácia, compra máscara, descartável, usa álcool gel sempre em casa. Lavar as mãos é a regra básica para evitar transmissão de doença. E evitar contatos com pessoas doentes. Não deixar a pessoa doente visitar, porque também as pessoas não se dão de conta que às vezes são uma gripe, vão lá visitar um bebezinho que tem um bebezinho de idade também, não dá, né? Outra coisa bem importante, tá? Assim, ó. Evitar que beijem, que beijem. Quem é que tem que beijar os bebezinhos? É o pai, a mãe, no máximo, usa a avó. E deu, deu de beijo. Quanto menos contato com esses nenês tiverem, menos doença vai ser sempre melhor para eles. Perfeito. Doutora Lúcia Dilda Silva, muito obrigado pelos conselhos aos nossos ouvintes, principalmente aos papais de bebês que nessa época correm risco muito grande de contrair um resfriado ou uma gripe. É, isso aí. Amei. Então só para finalizar, João, olha só. Criança que teve febre, está cansadinho para respirar, está tossindo, está esfriando, tem que levar no pediatra. Se a criança tiver com um tosse muito importante, tossindo muito, muito, sem parar, tem que imediatamente ao pediatra. Porque às vezes as mães, hoje em dia, com as novas mídias, elas gostam muito de mandar torpedos, de mandar e-mail para a gente, como se a gente pudesse fazer algum diagnóstico por via eletrônica. Hoje em dia, apesar de toda a modernidade, o contato é importante. Tem que falar para o médico, explicar o médico e levar seu filho ao pediatra. Tá? Tá certo. Muito obrigada. Doutora, um abraço, tudo de bom. Outro. Igualmente, tchau. Obrigado. 10 horas 56 minutos.